A hora que o pessoal chegar, você me avisa. Chegou! Oi, 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 pessoal! Estamos aqui com mais uma agenda do quintal. Com dicas assim, da pontinha. Da pontinha. E qual é a primeira dica de passeio pro pessoal de casa, Dorô? É uma exposição maravilhosa. Olha só, você aí de casa, sabe quais as brincadeiras que as crianças mais gostam na sua cidade? Ou então quais são as brincadeiras que as crianças mais gostam em, sei lá, Recife, Manaus, em Porto Alegre. Pois é. Então você não sabe? Pois olha só a dica que a gente vai dar. É isso que você vai descobrir na exposição Trilhas do Brincar. Em cartaz no Sesc Santo André, né, Dorô? É, lá no Sesc Santo André. Lá tem jogos, tem brinquedos, tem brincadeiras de todo o Brasil. É maravilhosa. Nossa exposição é muito boa. É um jeito divertido de conhecer, assim, diversas culturas do nosso país. Claro, aproveita e também conhece um monte de brincadeira nova. Pois é. Né? A exposição Trilhas do Brincar está no Sesc Santo André até dia 28 de julho. E só nota o endereço, olha. Fica na rua, olha esse nome. Rua Tamarutaka. Tamarutaka. Número 302. Fica no bairro Vila Guiomar, em Santo André. A entrada é... Na faixa. De graça. E se você quiser mais informações, anota o telefone. 11-4469-1200. Agora sim, eu tenho uma pergunta. Você gosta de inventar coisas? Você gosta, Dorô? Adoro. Eu também gosto. Então, ó, dê uma passadinha na Inventolândia, o Museu das Invenções. Bom nome, lá tem uma operação de coisas muito legais, olha só. Ah, e tem umas coisas bem malucas também. Por exemplo, um telefone que pode ser usado por duas pessoas ao mesmo tempo. Olha que bacana. Ah, e tem um mozório que você vai gostar bastante. Eu? É um pente de pente a careca. E por que que eu hei de gostar bastante? Eu não sou careca, eu tenho cabelo invisível. Entendeu? Bom, agora passa pro pessoal o endereço. Enfim, então vamos... Se você também tá curioso, olha, pra conhecer essas e outras geringosas, anota. A Inventolândia, Museu das Invenções, fica na rua Doutor Homem de Melo, número 1109. 1109. Ou isso, exatamente. Em Perdizes, São Paulo, SP. E fica de segunda a sexta, das 10 da manhã até as 5 horas da tarde. Isso, e a entrada custa entre 5 e 10 reais. Agora, se você quiser mais informações, 11, que é o código, e 3670... 3, 4, 1, 1. Isso! Ai, Osório, dá mais uma dica. Claro que vou dar. Agora uma dica de teatro. Já está em cartaz, no Centro Cultural São Paulo, a peça bem do seu tamanho. Eu adoro! Eu assisti! É muito legal. Você assistiu? Gostou? Foi? Todas essas dicas são fantásticas. Gente, que dicas ótimas! E esse espetáculo é fantástico. E fala sobre o quê? A história é a seguinte, fala sobre a Helena, uma menina com uma grande dúvida. Ela queria saber, descobrir qual era o tamanho dela. Pois então, e é verdade isso porque os pais da Helena vivem dizendo pra ela que ela é assim, muito pequenininha pra certas coisas e muito grandona pra outras coisas. Confuso, né? Muito confuso. Afinal de contas, será que a Helena é grandona ou será que ela é pequena? Ou será que ela é as duas coisas? Não conta, não pode contar. Então tá bom. Agora se você também ficou curioso, anota o endereço. Olha, bem do seu tamanho. É uma adaptação do livro da Ana Maria Machado. Sabe aquela escritora fantástica, né? E fica até dia 24 de fevereiro no Centro Cultural São Paulo. Isso, todos os sábados e domingos às 4 da tarde. O endereço é Rua Vergueiro, número 1000, São Paulo, USB. Isso, e crianças pagam R$ 7,50. Isso, informações ligue para código 1133974002. O meu aqui acabou, o senhor acabou também? Acabou. Ah, pois então, por hoje é só, pessoal, mas semana que vem tem mais. É isso aí, tchau, pessoal. Deixa eu ver o seu celular. E aí Tchau, tchau.